Olá, o homem é preso após tentar estuprar uma mulher dentro da estação rodoviária. Programe-se, hoje é dia de agenda cultural no Redação Informativo e confira ainda uma entrevista com uma multimulher. É o Redação Informativo que está no ar. Fique com a gente. E depois da redução de horas extras da Brigada Militar, agora é a Polícia Civil quem vai perder recursos com o corte de verbas do Governo do Estado. A redução pode chegar até 60% das cotas de horas extras. A instituição receberá 40% menos de recurso para a capital e região metropolitana. Já no interior, essa redução será um pouco maior. A medida foi decretada pelo governador José Ivo Sartori em janeiro e deverá ser mantida até o fim do primeiro semestre. Conforme a delegada Márcia Bernini, titular interina da 19ª Delegacia Regional de Polícia, com sede enlageado, os valores referentes às cotas de janeiro e fevereiro ainda não foram pagas aos policiais. Porém, o Estado promete quitar o atraso nos próximos dias. Já o valor total da cota de março também não foi confirmado. Mas para esse mês já se tem conhecimento do corte. Então a polícia não espera receber esse valor. Essa é mais uma questão que vamos precisar acompanhar de perto. E um homem foi preso por tentar estuprar uma mulher, vejam só, dentro da estação rodoviária de Encantado. Um homem de 27 anos foi detido em flagrante por volta das 7 horas da noite de quinta-feira por tentativa de roubo e estupro a uma mulher dentro do banheiro. De acordo com o boletim de ocorrências feito com a Brigada Militar, a polícia se deslocou até a rodoviária e flagrou o homem trancado no banheiro feminino com uma faca ameaçando a vítima, que tem 49 anos. Foi necessário arrombar a porta para prender o homem. O acusado foi encaminhado para a delegacia de polícia de pronto atendimento de lajeado para ser feito registro de ocorrência e depois foi encaminhado ao presídio estadual de Encantado. Um homem foi baleado na perna por um motociclista na madrugada desta sexta-feira na rua Santos Filho, no centro de lajeado. Kimerson Becker, de 21 anos, foi atingido com um disparo de arma de fogo. Em depoimento à polícia, Kimerson disse que estava saindo de uma festa quando foi atingido de raspão na perna pelo motociclista, que não foi identificado. E o aposentado é vítima de golpe enlajeado. Um idoso de 62 anos foi enganado por um homem que se passou por um funcionário de um banco no centro da cidade. Ele teve R$ 3.600 furtados. O caso aconteceu durante a manhã de quinta-feira. De acordo com a polícia, a vítima fazia uma retirada desse valor em sua conta. E ao sair da agência, foi chamado pelo nome, por esse suposto funcionário, dizendo que o dinheiro estava errado. O idoso entregou os R$ 3.600 a esse homem, que não foi mais visto pela vítima. E o Vale do Taquari vai receber uma visita neste sábado. O fim de semana será marcado pela vinda do governador José Ivo Sartori à região. Sartori vem à estrela e chega por volta das duas e meia da tarde, na sonalidade de entrega de 13 viaturas do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari. Já o PMDB de lajeado quer mostrar ao governador o sistema de vídeo monitoramento e a necessidade da construção da ala feminina do presídio estadual. Então não está descartada uma rápida visita também a lajeado. E veja a seguir a agenda cultural com a programação do fim de semana com Daniela Kiupe. É no próximo bloco, não saia daí! A Páscoa esse ano será um pouco menos doce. Isso porque os ovos de Páscoa devem ser reajustados em 10% comparando com os valores do ano passado. Segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, ainda não foi encerrada a pesquisa deste ano com os comerciantes para saber ao certo o valor do reajuste. No entanto, a estimativa é que um ovo de chocolate de 700 gramas deve custar em torno de R$ 65,00. Se o consumidor optar pela compra de 5 barras de chocolate da mesma marca, o que é equivalente a 750 gramas, vai pagar R$ 27,45. Nessa Páscoa, então, vale a pena medir qual é o melhor presente, não? Ovo ou as barras de chocolate. Agora é hora de programar o fim de semana. Vamos com a agenda cultural com ela, Dani Kiupe. Olá, Rodrigo. Olá, você que nos assiste. Para quem ainda não garantiu seu ingresso para o show da dupla Henrique e Juliano, os ingressos de lote promocional encerram nesta terça-feira, dia 10 de março. O show, que é sucesso nos palcos de todo o Brasil, vem alajado em comemoração aos 45 anos do Jornal O Informativo e 64 anos da Rádio Independente, no dia 25 de abril, às 21h30, no Parque do Imigrante. A promoção é do Django, GDO e Rádio Tropical, com patrocínio das lojas Dúlios. Pontos de venda você confere no site informativo.com.br. E o tradicional passeio serviço de pasto de 2015 está marcado para o dia 29 de março. As inscrições iniciam nesta quarta-feira, dia 10 de março, mediante um quilo de alimento não perecível. O evento reúne anualmente famílias e crianças em uma ação saudável de confraternização e muitos brindes. A realização é do Jornal Informativo e Prefeitura Municipal de Lajeado, através da Segel. E hoje à noite será lançada a programação e abertura do Multimulher de Estrela, no Salão da Oase. Na ocasião, as entidades promotoras apresentarão a programação variada, que conta com o brechó solidário, que inicia às 8 horas de domingo, dia 8, na rua 3 de maio. Paralelo ao brechó, será oferecido na Praça Mena Barreto serviços para a comunidade, atendidos por cabeleireiros, massagistas, testes de visão e glicose e verificação da pressão arterial. Já às 9h30, 310 mulheres inscritas vão percorrer as ruas da cidade, na corrida e caminhada só elas, Santuário do Corpo. Elas podem escolher entre o percurso de 2,5 km e 5 km. Ambos terão largada em frente à Prefeitura. E hoje encerra a agenda com um abraço especial em todas as mulheres que estão nos assistindo. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo nosso dia. Até semana que vem. Obrigado, Dani. E como será que fica o tempo neste fim de semana? O sábado começa com chuva na região centro do Estado. Há chance de pancadas isoladas em todas as cidades. Já no domingo, o tempo muda um pouco. A chuva para e podem ter registros de período de sol e nuvem em todas as regiões. A expectativa é que não chova no Vale do Itacoari neste domingo. As temperaturas também ficam mais baixas em relação à semana. As máximas não ultrapassam a casa dos 30 graus. Já ao amanhecer, em algumas regiões, pode ser um pouco mais frio, como a mínima de 13 graus prevista para a serra neste sábado. Enlajado, o sábado será de tempo nublado. O dia começa com 18 graus e a máxima alcança os 29 à tarde. No domingo, o sol aparece com poucas nuvens e sobe um pouquinho a temperatura. A máxima pode chegar até 30 graus enlajado no domingo. Perdão. Em estrela, o sábado será nublado e com chance de chuva. A mínima prevista é de 18 graus. A máxima pode alcançar os 29 graus. Já no domingo, o Dia Internacional da Mulher, também não chove. O dia começa com 19 graus e a máxima alcança 30 graus em estrela. E domingo é o Dia Internacional da Mulher. É uma data para lembrar a importância e o papel e, principalmente, a relevância da mulher na sociedade como um todo. E hoje, o Redação Informativo tem o prazer de receber uma grande representante das mulheres, que é a nossa amiga jornalista Karine Schwingel, que é a primeira dama de estrela, e que lá promove o evento que é Multimulher, um evento que valoriza o ser mulher. Karine, seja muito bem-vinda ao Redação Informativo. E fala para nós um pouquinho o que vai ser o Multimulher de 2015, essa programação que começa hoje à noite, nessa sexta-feira, né? Isso mesmo. Agradeço o convite. E o Multimulher, ele já tem no seu nome, né? A marca do evento. Então, é uma atividade que busca, justamente, reunir as diferentes mulheres em diferentes programações. Então, hoje, já tem a primeira atividade, então, que é a abertura do evento, com o culto em homenagem ao Dia Mundial da Oração, e logo depois, então, a solenidade de abertura. A gente chama atenção para a programação que ocorre depois de amanhã, né? Então, já no domingo, que é a data... No domingo, no dia. Isso. É a primeira vez, na verdade, que em nove anos de Multimulher, em Estrela, a data é comemorada na sua data mesmo, né? Então, que é a programação no Dia Internacional da Mulher. Então, no domingo pela manhã, das oito ao meio-dia, nós teremos diversas atividades na Praça Central do município. Então, haverá o brechó. O brechó é uma atividade já comum no município, só que ele, então, esse ano foi incorporado na programação do Dia Internacional da Mulher. A partir das oito da manhã, estarão sendo comercializados diversos produtos, utensílios para o lar, artigos de decoração, roupas, calçados, inclusive, utilitários novos, né? É bem interessante ressaltar isso. Então, além do brechó, a gente vai ter também uma outra atividade, que é uma atividade de serviço. Então, todas as mulheres que puderem vir até a Praça Central, receberão serviços como corte de cabelo, maquiagem, massagem, aula de yoga e diversas outras atividades, né? Nesse tipo de serviço, então, comunitário, que é serviço também voluntário de outras pessoas que estarão lá participando. E a gente chama a comunidade para participar também com a família toda, né? Porque vai ter erva mate, vai ter alimentação, então vai ter vários outros atrativos, inclusive também a saída da corrida e da caminhada só elas. Pela primeira vez a gente está realizando essa caminhada e a gente já teve mais de 310 mulheres inscritas, porque só elas podem participar. Tu já nem poderia. Essa vez é só elas. Só elas, é. Então, tudo isso ocorre, então, no domingo pela manhã, na Praça Central do município. Tá certo, Karine. E quem está em casa está se perguntando, o que é a Multimulher? Quem é a Multimulher? A Multimulher, na verdade, é aquela mulher que faz aquilo que gosta de fazer, nas suas diferentes atividades. Se a mulher gosta de ser dona de casa e cuidar bem da sua família, ela tem um papel extremamente relevante nisso, porque é ela que vai educar os filhos e vai ser responsável por formar uma sociedade mais justa no futuro. Então, a Multimulher é aquela mulher que opta por aquilo que ela quer fazer e ela segue esse sonho. Hoje, obviamente, a gente tem cada vez mais mulheres em diferentes atividades. Então, eu gosto de dizer, assim, que a Multimulher é aquela que trabalha, estuda, cuida da casa, cuida do marido, muitas vezes, cuida do filho e consegue fazer tudo isso de salto alto. Olha só, uma boa definição para a Multimulher, né? Então, agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que tu fizesse um convite para quem está nos assistindo nesse momento, para que participe, então, dessa programação, seja homem, seja mulher, seja Multimulher, e que prestigie aí essa atividade em estrela nesse fim de semana. Toda essa programação, ela é realizada em conjunto por diversas entidades. Então, nós temos a OASE, a Associação das Mulheres Estrelentes, a EMATER, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, também a Prefeitura, com o apoio da Câmara de Vereadores, Lions Club e Faculdade La Salle. Então, é interessante destacar que é uma união de esforços para a gente conseguir realizar essa programação, então, que ela segue durante todo o mês. Então, a gente convida a comunidade para participar neste domingo, então, das oito ao meio-dia, levar a sua família. Vai ser um momento bem divertido, alegre, para valorizar a mulher, a sua autoestima, o seu conhecimento. Então, a mulher na sua plenitude. E também a gente segue a programação ao longo do mês. A gente tem atividade ainda dia 18, com o Chá de Integração das Mulheres. A gente tem atividade dia 22, com o Desafio de Canoagem. A gente tem atividade também dia 27 de março. E a gente chama atenção para essa data, que é importante também, que nesse dia, 10 mulheres do município vão estar sendo homenageadas ao receber o Troféu Multimulher. Então, são mulheres que são destacadas pela comunidade, porque elas representam um segmento e fizeram a sua diferença ao longo da história e ainda tem muito a contribuir. Então, nesse dia, entregue o Troféu Multimulher para essas mulheres com um jantar. E os cartões, então, estão sendo comercializados. E toda a renda de todas as atividades, ela vai para as entidades, então, assistenciais. Inclusive, neste sábado pela manhã, as mulheres vão estar no Calçadão de Estrela vendendo as camisetas, que são alusivas ao evento, cuja renda vai toda ela para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Certo, então. Um ótimo Dia da Mulher para ti e para todas as pessoas que estão envolvidas, as tuas companheiras que estão envolvidas na programação. E a gente vai encerrando por aqui, então, o Redação Informativo desta sexta-feira. Também desejando a você, mulher, que nos assiste um ótimo Dia Internacional da Mulher, que todos os sonhos e desejos de vocês, multimulheres aí do outro lado da tela, também se realizem. Nós voltamos em edição inédita, na segunda-feira, a partir das seis e meia da tarde. Você fica agora com o Papo de Boleiro sobre o comando de Diogo Bote e Helena Baségio. Você acompanha também a nossa programação pela internet. A TV Informativo está online no www.tvinformativo.com.br. Ótimo fim de semana a todos e até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho